Temos também os bloqueios que vêm sendo realizados em todo o Brasil. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, estão autuando e trabalhando para desbloquear as rodovias onde esses bloqueios estão acontecendo. Em pelo menos 300 bloqueios, eles foram desfeitos. Vamos acompanhar na reportagem em nível nacional. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela está trabalhando ininterruptamente em todo o país para garantir a liberação das rodovias. Até agora, mais de 300 bloqueios já foram desfeitos. Só que ainda 267 pontos estão obstruídos. Santa Catarina, Pará e Mato Grosso são os estados com mais problemas nas estradas. As operações de liberação das rodovias contam com o apoio das polícias militares e da Força Nacional. Os caminhoneiros protestam desde o último domingo contra o resultado das eleições para presidente da República. Nesse momento, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, está no Ministério da Justiça reunido com o ministro Anderson Torres. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde as 23 horas de ontem, o número de bloqueios nas estradas vem diminuindo graças a esse trabalho e, de acordo com o planejamento, é desobstruir todas as estradas em todo o país o quanto antes.